E aí Samuel, beleza? Sim! Mais um episódio da nossa Cidade nas Nuvens, não é isso? É! Vamos hoje aonde? A gente vai naquela galeria e a gente vai descobrir o que é aquele negócio amarelo lá em cima. Hum, que legal! Vamos? Sim! Então vamos lá, vamos dar uma volta. Vamos lá! Olha o que tem ali na frente Samuel, viu? Uma galeria. Deve ter muito quadro, né? Olha o chão legal! Olha! Tem muitos livros também. Tem um quadro de anjos, de karatê, né? O que você achou aí? Mostra aí o quadro para a galera. Qual quadro você mais gostou? Mostra aí os quadros. O que eu mais gostei foi o de peixe. Cadê? Deixa eu ver. Ah, legal! Você viu que tem uma caveira em cima cheia de flor? Não. Em cima do peixe. E sabe o que tem aqui também? Muitos livros, né? Sim. Olha lá a caveira que eu te falei. Ih, é! Cheio de flores. Todos nós somos caveiras, né? A gente tem osso embaixo do rosto. Ficou? É. Ih, o Pinóquio! Você viu o Pinóquio aqui, ó? O quadro do Pinóquio? Sim, é. Eu não tinha visto, não. Qual outro quadro maneiro tem aí? E tem muitos livros, já se percebeu? Sim. Vamos para a parte de cima. Deixa eu subir aqui. O que tem aí em cima? É só o vidro. E tem uma escada ali. Pode, deixa eu ver. Vamos subir? É para aquele lugar amarelo. Vamos subir essa escada? Ué, parece uma corrida. Que legal, gente! Olha, vamos fazer corrida. Muito legal! Ah, vamos montar nesse carrinho? Sim. Calma aí. Sai daí. Sai daí. Sai daí. E aí, Samuel? Vamos lá? Sim. Vai pegar qual carrinho? Eu vou pegar o 8. Então, você vai no 6. Eu acho que você pegou o 7. Eu vou no 5, então. É no 5. Pronto. Vamos preparar? Sim. Vou contar então, hein? 5, 4, 3, 2, 1. Cadê você? Vou te pegar. Vou te ganhar. Tchau. Olha o sinal ali. Você viu o sinal? Tchau. Ah, eu tô aqui. Não. Vai bater, vai bater, vai bater. Ah! Cadê você, hein? Ai, minha frente. Cadê você, hein? Ah, eu tô correndo muito, ó. Essa corrida é muito boa. Vem, 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 vem. Vem. Ah, eu tô com medo de perder. Acabou. Hoje eu vou ensinar, mas pode ser você, né? A gente não pode vencer, né, filho? E tem bandeiras aqui. Olha a gente. Ah, legal. É a chegada. Posso ir? Pode. Vamos lá, amiguinhos. Já. Ai. Tá vendo, galera? Mas que é grande a pista? Eu queria jogar com todos vocês juntos aqui. Dá pra 8 carrinhos, ó. É uma boa dica pra você fazer em casa, ó. No criativo, né? Uma pista pra correr com os amigos. Porque a sobrevivência é muito difícil fazer isso. Sim. Ou é até impossível. Ih, olha, tem um shopping ali. Vai ser o próximo vídeo desse shopping. Vai ser muito legal. Posso falar? Sim. E aí, Samara, vamos mais uma corrida? Sim. Acho que agora eu vou de... Eu vou com 4. Vou acabar com você. Vai ser na hora, sabia? Agora eu vou ganhar, hein? 5. Olha pra mim. 4. 4. 3. 2. 1. Já. Olha pro lado aqui. Vou te pegar. Eu vou ganhar. Ih, o sinal. Agora eu vou passar você. Agora que vem, olha. Na volta. Passa aí. Opa. Que isso? Volta aqui. Tá chovendo ainda. Meu Deus, tá mais difícil. Vou ganhar, galera. Só não tá ganhadinho agora. Agora eu vou ficar melhor ainda que tá chovendo. Pô, eu vou escorregar. Cadê você? Tá lá na frente. Tá muito rápido agora. Volta aqui. Eu vou te pegar, hein? Vai, vai, vai. Eu passei um. Não, não chega não. Eu vou ganhar de você. Vou te pegar. Deleidão, hein? Ah, você foi muito bom agora, hein? Cada um ganhou um, pelo menos, né? É. Então é isso, amiguinhos. Quem gostou do vídeo? Você gostou, Samuel? Sim. Gostou muito? Gostei. Então no próximo vídeo a gente vai fazer o quê? Vai conhecer esse shopping gigante. Vou mostrar só de longe. Vamos lá, mostrar pra eles. Vamos lá mostrar pros amigos. Olha de fora, o shopping é grande. É uma torre, praticamente. Aqui, ó. Mostra aqui a varanda. A gente até chegou no limite de altura. É, no limite do jogo, gente. É um shopping gigante que vai ser pra próximo vídeo, tá bom? Curta aí. Vamos lembrar os amiguinhos, tem que, ó. Inscreva-se no canal. E o quê, Samuel? Curta aí, compartilha o vídeo. Isso aí, pessoal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tá bom? Sim. Valeu, Samuel. Eu tô até com o cavalo. Ei! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto